Bom dia meus amigos aí de Serra Talhada, Pernambuco e região e o mundo, nós estamos aqui em Alagoas Ó que maravilha, que ato grande hein Um lugar maravilhoso e belo Ó justo ali, tá só curtindo aqui a praia de Alagoas Um barco bastante grande Ó que maravilha Um abraço